Fala galera! Jeep Compass 2.0 Modelo Longitude Completão Esse é 4x2 Roda Zaro 18 Os pneus Em excelente estado de conservação Aqui os LEDs diurno Bancos em couro Bem conservado galera Não tem nenhum detalhe nos bancos Carro 2018 né Tem alguns anos de vida já Super conservado Vamos ligar aqui Botão Start Stop Olha que carro conservado galera Volante multifuncional Bem completão mesmo Interessados Na descrição do vídeo tem meu Whatsapp Meu Instagram Dá uma olhadinha lá e me chama E galera se possível Deixa o like Ou dislike E se inscreva no canal Se inscreva no canal por favor Aumentar o número de inscritos É isso aí Sugestões Qualquer tipo de pergunta Pode deixar no comentário também Que eu respondo pra vocês Falou? Até o próximo carro Tá bom? O próximo carro Tchau 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 Tchau